Vai lá pra cozinha, aprender a fazer essa massa. Você acompanhou o começo do programa? Já tá sabendo o que a gente vai ensinar agora. E a gente não, eu sempre me incluo nessa, mas não é gato, lógico. Quem sou eu pra ensinar uma massa maravilhosa como essa? Nós vamos ensinar. Tudo bom, querido? Eu faço os ingredientes e fico aqui aprendendo. Você vai me ajudar a preparar ela. Ah, é? Beleza, tô dentro. É bom, porque as pessoas em casa vão ver que é bem fácil de fazer. Que fácil! Agora, você consegue imaginar? O Marcelo Magata, ele tá sempre inventando massas diferentes, novas. Coisas com ingredientes que a gente tem em casa. Em casa, é. Na semana retrasada, você ensinou com a base de salsicha. Foi salsicha. Eu nunca imaginei que pudesse virar massa. Ficou ótimo, aquela massa ficou muito boa mesmo. Ficou muito saboroso. Agora, imagina que você pode pegar os ingredientes pra fazer uma massa normal e incluir maçã como o elemento principal da massa. Então, essa ideia da massa foi assim também. Eu tava em casa, olhei na friteira, tinha um monte de maçã lá e falei, vamos fazer um teste com essa massa. Vamos ver se vai ficar bom. E funcionou. Ficou ótima. Ficou muito boa. E a gente consegue uma massa mais leve ainda? Porque a maçã tem bastante líquido, né? Isso, e fica bem leve mesmo. Ela fica bem fofinha, essa massa. E também, tem aquela textura também. Depende do que vai pro forno ou o que vai ser frito. Tá. O frito fica com uma textura, pro forno fica outra. E cada recheio também te dá uma textura diferente dessa massa também. Ai, que delícia. Os aromas também, totalmente diferentes. E também se transforma no que você quiser na cozinha. O que você quiser. Olha a variedade que o Nagato trouxe também. Bem bacana. Fantástico. Vamos lá então para os ingredientes, ó. A gente vai ensinar a massa, né? Isso. Aí depois o recheio, a pessoa coloca, você vai sugerir algumas coisas aqui. A gente vai sugerir o que combina e o que não combina. Legal. Tá bom? Então você vai usar, pra fazer essa massa, 500 gramas de maçã dura. Que tipo de maçã é essa que você pegou? Olha, Jan, essa maçã é aquela maçã mais firminha, sabe? Sei, aquela nacional. É, a nacional. Não pode ser argentina. Não pode ser argentina. A importada, são mais bolinhas, né? Aquela argentina, ela é muito maçuda, né? Ela é porosa, né? É porosa, então não vai dar o sabor que a gente precisa. Tá bom. Então 500 gramas de maçã dura. 100 gramas de fermento fresco. 400 ml de água. Uma xícara de chá de óleo. Uma xícara de chá de açúcar. Sal a gosto. Uma xícara de chá de leite. E a farinha de trigo. Para dar liga. Vai colocando até dar liga. Até dar liga, até chegar ao ponto da massa. Beleza. Bom, eu sempre começo as minhas massas assim. Fermento, né? A gente coloca o óleo. Engraçado como cada um começa a massa de um jeito, né? Tem gente que diz que é mandatório colocar o açúcar pra dissolver primeiro. Faz aquela pondinha. Eu gosto já de misturar tudo, até pra ter mais praticidade, o pessoal que tá aprendendo. Cada um tem um jeitinho, legal. Você coloca açúcar e sal. O sal é só pra realçar o sabor. Tá. Vou pegar o leite pra mim. Leite. Bom, o leite aqui. E aí depois você vai bater a maçã com a água, é isso? Isso. Vou bater a maçã com a água, fazer um purezinho. Uhum. Né? Aqui a gente dissolve esse fermento, né? Essas misturas. Então essas massas que você costuma colocar um elemento extra, você sempre reduz a quantidade de líquido. Isso. Porque você vai incluir o líquido já com o elemento que você quer. Isso mesmo. Até proluir tanta farinha também. Uhum. Né? Porque aí vai ficar equilibrada a massa. Aí você vai sentir o sabor desse produto que é o ingrediente coringa, né? Que é a vedete de hoje. Vamos lá. E a maçã com casca e tudo? Com casca e tudo. Tá. E o bacana é que essa massa fica com esses pedacinhos da massa, na massa da casca da maçã. Fica ótimo. Ah, a gente sente os pedacinhos. Isso. Que delícia. Olha, a tia já tá de olho. A tia já tá de olho. Vocês estão querendo já a massa pronta ou vocês querem os pedacinhos de maçã? Aqui que eu tô vendo vocês com um olhinho pra esse liquidificador. Ó. A massa é do amor, a tia Kert. Hum. É. É. Ela gostou dessa dancinha lá. Foi, né? Tava só de olho. Olha lá. A saíradinha. Vamos lá. Sobe som. O que só que você mereceu, insiste em ficar em cima desse muro, espera a mudança em que não tem futuro. Deixa esse cara de lado, você apenas escolheu o cara errado. Não é bacana deixar bater muito a maçã. Vira aquele purezão. Eu tô vendo que você deixou bastante pedacinho, né? Esses pedacinhos que vão dar esse realce de sabor na massa. Legal. Com o recheio que a gente vai tá montando, que dá os aromas, faz a mistura, né? Vamos lá. Isso aqui não pode virar. Tô esperto com esse liquidificador aqui. É, isso é só puxar. Virou, dá probleminha. Aqui, se quiser retirar já. Gente, que interessante. Que legal. Deixa eu colocar pra cá. Tutu, tá aí? Ó. Obrigada, amigão. Já abre mais espaço aqui pra trabalhar a massa. Obrigada, viu? Ó, aquela misturinha. E aí fica os pedacinhos da casca. É. Né? Da maçã. Até uma massinha mais colorida, né? Isso. Então o que você bateu no liquidificador vai, né? E com essa mesma massa aqui, você também pode fazer torta também. Você pode pegar uma assadeira, abrir ela, encher de maçãs, enrodela, açúcar e canela e levar no forno. Ai, que delícia. Fica uma maravilha, viu? Pode servir depois com sorvete. Nossa, quentinha ainda, vamos. A farinha. O que que eu vou colocando pra você? Aqui, ó. Isso. Vamos lá. Você vai mexendo. Isso. Aproximadamente quanto? Eu sei que você não gosta de falar a quantidade exata, porque às vezes vai mais, menos. É, depende muito, porque tem farinha mais úmida, tem farinha que... Antes eu tinha, eu dava a medida certa da farinha. Aí o pessoal tava reclamando. Começou a falar que não tava dando certo. É, que não tava dando certo. Então eu prefiro deixar por conta. A pessoa vai incluindo até... Porque tem farinha mais úmida, tem farinha que ela é mais seca. Não, e tem tempo mais úmido também. Eu imagino que fazer massa nessa semana. Mano, acha a farinha, hein, Nagata? Verdade. E com essa umidade que tá no ar, não tá fácil não, gente. Vamos lá. Mais? Mais, pode colocar. Anda a ver. Aqui acho que já foi mais de um quilo, né? Segura agora. Deixa eu só. Pode misturar todo esse excesso. Tá. Vai render bastante também, hein? Nossa, e ela cresce muito essa massa. É? Cresce muito. Ela vai descansar depois? Vai descansar. Mas sim, descansa de duas horinhas, tá? Ah, é? Pode colocar. Mais? Pode colocar. Chegando essa hora eu vou ficando com medo. Coloco mais uma. Não, não é. Agora eu vou finalizando aqui. Tá. Vamos lá. Pôr um pouco mais aqui. Ah, dá bastante, hein? É. Imagino que delícia que vai ficar, porque esses pedacinhos da maçã, além de trazer uma... Não sei se vai ficar crocante, mas vai dar uma outra textura na massa, mas também traz umidade, não é? Então, ela traz umidade e, como eu te falei, cada recheio vai te dar uma textura diferente dessa massa, né? Tá sentindo o cheiro da maçã? Nossa, muito. Que delícia. E tem muita gente que pode imaginar em casa, de repente ligou a TV agora, tá vendo uma massa que a base é maçã, já tá imaginando que só vai dar certo fazer receita doce. Verdade. E não, gente. Olha a variedade de receita salgada que ele trouxe. Tem esfirra, tem pãozinho recheado. Tem, dá pra fazer bastante coisa com ela. Dá pra fazer os passeizinhos também? Dá pra fazer. Nós vamos fazer também o passeizinho. Tradicionais passeizinhos. Vamos fazer. Ó. Esse ponto dela aqui. Já tá o ponto suficiente. Essa massa não precisa sovar muito ela. É só misturar farinha. É só misturar farinha. Chegou esse ponto, ó. Ah. Que ela tá começando, ó, desgrudada a mão. Ela já tá pra trabalhar já. E, inclusive, nós vamos trabalhar com ela. Ah, a gente vai trabalhar com ela? Não tem que crescer um pouquinho? Não, não. Não precisa? Então, o que nós vamos fazer agora, ela não precisa. Porque é fritura, né? Tá. Agora, pra assar, tem que deixar umas duas horinhas descansando. Tá bom? Antes de trabalhar. Isso mesmo. Então, seria esse o momento de deixar ela descansando. Deixando ela descansando. Tá. Tá. Tá bom. Aqui. Põe bastante farinha na mesa. Dá pra fazer pizzinha com ela? Dá pra fazer também. Dá pra fazer pizza doce. Ó. Vamos lá. Você vai fazer o quê? Vamos fazer... Vamos pegar esses recheios aqui. Colocar aqui. A gente vai montando o que a gente quiser. Nossa, você trouxe aquela variedade deliciosa de novo, ó. Franguinho, alabresa. Hum, tem um preparado... Isso aqui é de maçã? É de maçã. Ah, que delícia. Como você fez isso? Isso daí, açúcar, canela e maçã. Picadinha. Deixa reduzir. Isso. Deixa reduzir, né? Goiabada, banana, tem queijo. Nossa, gente. Pela riqueza e variedade de ingredientes aqui, ó. Céu é o limite. Pode criar vontade. Ai, doce de leite. Abacaxi, eu preciso de você nessa segunda-feira. É muito bom. Vou aumentar esse óleo. Isso aqui é abacaxi? É, isso daí é... Ah, então esse daqui é o creme daquele pão lá. Daquele pão do meio. Daquele pão lá. Esse aqui você fez como pra chegar nesse resultado aqui? Então, açúcar, tá? Açúcar deixa reduzir com água, né? Cozinhar o abacaxi e tudo. E no finalzinho, coloca só uma colherzinha de manteiga, né? E coloca um pouquinho de farinha de trigo pra dar aquela liga ali. Ah, e fica assim? É, fica assim esse cremezinho. Só parece que você fez creme branco pra colocar ele. O que nós vamos fazer agora aqui? Você disse que ia dar umas dicas do que não dá certo também. Teve alguma coisa que você fez com essa massa que não rolou? Bom, essa massa fica legal se a gente fazer... Usar muitos ingredientes defumados. Por exemplo, calabresa. Salame. Salame. Peito de peru. Defumado, né? Provolone. Combina muito bem. Que delícia. Entendeu? E aí, outras coisas que... Produtos mais neutros, frango, cai bem com essa massa. Tá. Tá? Aqui, ó. Olha lá, já fez o... Fiz um pastelzinho. Fechadinho. É. Vamos um pouco a fritar aqui. Já vai pra fritar? Bom, vamos fritar. Tá junto aqui a fritar. Tá no 3, pode aumentar? Pode aumentar. Aí, deixa no 7. Vou deixar aqui pra esquentar um pouquinho. Gente, que massa cheirosa. Não consigo parar de sentir o perfume dela. Que delícia. Bem cheirosa mesmo, né? Muito bom. Você vai ver na hora que estiver fritando. Como que fica. Esse bicarombo maravilhoso. Vamos fazer... Vamos fazer uma esfirra frita? Vamos. Vamos lá. Uma esfirra frita de doce de leite. Ah, falou minha língua agora. Com passas. Pode ser. Vamos lá. Ou com banana também fica gostoso. Também fica bom. Mas a gente vai fazer banana com goiabana depois. Delícia. Vai ficar muito bom. Gostei também. Hoje, eu tô vendo tudo. Vai ser mais um daqueles dias, né, Nagata? Que eu fico com o meu prato desse tamanho, cheio de coisas. E todas elas comidas até a metade. Fica ótimo. Fica ótimo. Porque não dá tempo de comer tudo, mas eu quero provar todos. Vamos pôr um pouquinho disso aqui. Gente, mas não se preocupem porque nunca sobra, viu? A galera depois... Olha. Faz as vezes, né? Essa aqui eu acho que não vai sobrar, não. Ah, não sobra. Não sobra mesmo. Vou botar um pedacinho aqui pra ver como é que já tá. Ainda não. Ainda não. Se quiser aumentar mais um pouco... Aumentar mais um pontinho, né? Isso, pra ir mais rápido. Vamos agora fazer... Olha lá. Goiabada. Goiabada com banana. Banana. Tá bom. Fica ótimo. Então é o seguinte, enquanto esquenta o óleo mais um pouquinho, que ainda vai levar mais um tempinho... Legal. Eu dou um recadinho e já volto enquanto você faz mais um recheio. Tá fritando aqui já. Tá empolgado aí, hein? Já tá fritando? Já. Ah, deixa eu dar uma força agora aqui. Vamos lá. Pode fritar tudo de uma vez assim, tranquilo? Isso, pode. E quando é que a gente sabe que tá legalzinho? Ele tem que ficar douradinho de neve? Isso, já deu uma douradinha, já tá no ponto de tirar. Tá. Tá? Esse aí eu acabei de virar. Virou já, né? Eu tô fazendo as esfirras aqui, ó. Que nós vamos fritar elas. Ah, e mostra de pertinho pro pessoal ver como é que fecha a esfirra. Muito fácil, ó. Abriu um círculo, né? Abriu, pegou as duas partes. Eu vou montar mais uma. Junta as três em cima e vai apertando. Vira a esfirrinha aqui, ó. Legal. Vamos lá. E dá pra fritar a esfirra também, né? Dá pra fritar. Bom, eu fiz aqui uma esfirra. Essa daqui é de frango. Olha eles que é o de doce de leite, hein? Ah, já se perdeu. Vou ter que morder todos. Vou ter que, ó. Se alguém achar o de doce de leite, passa pra mim depois também, tá? Mas eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer uma esfirra de doce de leite. Tá. Tá? Você quer doce de leite com banana? Pode ser. Vamos lá. Nossa, delícia. Aqui, ó. Fiquei com água na boca, já. Doce de leite com banana. Você já fez até de abacaxi? Já fiz de abacaxi. Isso é rápido. E essa maçã com pasta deve ficar bom também. Ó. Ó. Combina também. Olha que delícia. Fechou aqui. Esse aqui já tá bom, né? Isso, já tá bom. Pode tirar ele. Hum. Olha, a gente tira aqui, ó. Já começa a ficar sequinha. Já. A massa não pega muito óleo, né? Não, não. Olha aqui, ó. Essa lateral, ó. Como que é a mão? Esse lado aqui, ó. Pode levantar? Já parece? Tá tão sequinha. Que delícia. Deixa eu colocar essa. Mas é bom colocar no papel, né? Isso. Tem licença, Ciliane. Ih, lá vem. A tia tá sentindo um cheirinho bom dela, né? Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e da maçã. Como ela tá romântica. Tá romântica hoje, né? Você viu, na gata? Você viu, na gata? Você viu, quando você tem essa música por causa da massa e da maçã? Olha que esperta que eu sou. Você viu? Que esperta que eu sou. Eu e o Robertinho, lá do Merchan, aquele que me ajudou no Google. É o Rogério. É, ele que achou pra mim a música. Falei, tem aquela música do rapaz, o Sartre, né? Aham. Pensador, né? Sartre. O Almir Sartre. 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 E aí, você tá bem, lindo? É Sartre. É Sartre, não é? É Sartre. Não, mas tem. Lindo. Não é, tia? Como tá lá a cantina de neném? Vamos lá, hein? Ó, tá ótimo. Graças a Deus, tá indo muito bem a cantina. Você já fez? Muito elogio. Muito elogio. Ah, ainda não fui, gente. Tem que ir lá, você vai gostar muito de lá, viu? Que delícia. É lá na Moca, né? Na Moca, na Padre Raposo. Olha, tá bombando. Que delícia. Tá bombando. Muito bom. Você tem as massas diferentes lá também, na Gás? Tem as massas diferentes. Inclusive, quarta-feira, essas massas já vão estar à disposição lá, tá? Já? Se o pessoal quiser ir, tomar café. E vai ter almoço também, né? Vai ter, a partir de quarta tem almoço. Almoço já tá. Você foi na estreia? Você foi na inauguração? Foi, a turma toda aqui. Olha que bacana. Foi, o pessoal da Gazeta foram todos lá na inauguração. Só uma pessoa que não foi. É mesmo. Sabe quem? Quem? Eu! Eu não fui na regata, preciso ir. Por que que você não foi, Tinho? Ah, mas eu não fui convidado. Ah, eu acho que foi sim. Você esqueceu, hein? Então ele ia ver, o regata não me convidou. Por que que você não convidou o Tinho, a regata? Eu não conhecia o Tinho, eu tô conhecendo ele agora. Mas, ô, ô, o Tinho. Mas ele tá convidado. Mas você viu que o Tinho tem uma coisa de tia? Ele tá agachado aí, ó. E tá te chamando de regata também. É, por que? Eu ainda chamo a regata, só o Francisco que me convida pra as coisas. Você tem que me convidar. Então você tá convidado aí na cantina de Irene. Oi, e bebê? Oi, Tinho. Oi, esse negocinho. O que? De quem que é a cantina? É sua, tá, Irene? De quem que é? Agora me convida. A Irene, é minha avó. Que negocinho. Tô vendo ele faz isso de raiva. É, que eu caio. É, é barato, viu? Deixa eu virar isso com cuidado. Precisa virar? É. Olha que graça, hein? Olha que bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo. Assim? Isso. Esse aqui já tá bom pra virar também? Tá. Como é que chama esse pastel de espirra? Não, não, esse daí é espirra. Espirra frita. Espirra frita. Isso, é novo, hein? É novo. Você gosta de tudo que tá aí, tia? Eu adoro. Do que que você quer? Deixa eu ver. Fala já do que você não gosta, que a gente põe pra... Tem presunto aqui, ó. Fala já do que você não gosta. Presunto com frango combina também. Ai, gostoso demais, hein? Vamos fazer um pra vocês. Vamos, vamos. Eita, aqui a produção não para. Quantos rende mais ou menos, hein, Nagata? Essa do citantão de receita aí? Nossa, essa receita aqui, você... Por exemplo, esses pastéisinhos aí, você faz um 100 e você faz. Fácil? Desse tamanho? Faz, porque ela vai crescer ainda, né? Caramba. Então ela rende bem, essa massa. Vamos lá. Você sabe mexer na massa, assim, tia? Fazer pastelzinho, esfirra, tudo? Hein, tia? Oi, bem. Você sabe fazer o que o Nagata tá fazendo? Queijo. Você gosta de fazer massa, trabalhar na massa, assim? Sim. Você sabe fazer esfirra? Eliane, olha pra mim. Uma moça, sabe, cozinheira de bom cheio. Qual a escola que você fez mesmo? Você fala que você fez uma escola chique aqui no Sul? Ah, é da Badame Poços Leitão. É falecida, eu acho, já, viu? Porque acho que na época que eu era criança, ela já tinha minha idade, eu acredito que ela já não esteja mais entre nós. Mas, nossa, aprendi coisas maravilhosas lá. Nossa, você fez curso lá, tia? Você já ouviu falar? Não. Não é da minha época, tia. Ah, perdão. Nem imagino. Não é porque eu já ouviu falar. Sabe que tem uma pessoa muito importante que quer um... Como é que chama? Um esfirro? Uma esfirrinha? Uma massa com goiabada. Uma goiabada? Esfirro? É, um esfirro. Nossa. O que é isso? Não, não, um esfirro não. Não, é uma pessoa importante. Uma pessoa que é um esfirro? Uma esfirra. É, eu não sabia se chamava de esfirra, pastel, massa, é... Chama do que você quiser, tia. O importante é comer, porque dá uma olhada nisso, que delícia. Ó, já tem bastante aqui, hein? Ó, esse daqui é do Gui, né? Obrigada, tia. Esse aqui é da tia, ó. É da tia, é isso? Essa é especial, é? Você faz o nosso diretor, hein, que ele pediu. Ah, tá. Do que que ele quer? É goiabada. Só goiabada? Só goiabada? Pode pôr um queijinho? Ó. Pode. Pode. Queijo ou requeijão? Que tem os dois, ó. Vamos colocar isso aqui. Ó, esse é de frango com requeijão. E essa panela não gruda, né? Não. É aquela panela que não gruda. Olha que susto. Gente, baixa umas pessoas aqui, de repente, né? É, fala assim, não faz, né? É, como que faz mesmo? Essa panela não gruda, é maravilhosa. É, fala assim, é uma voz bonita, né? Já baixou umas quatro pessoas aqui, você não fica assustado, tem hora? É, eu tô meio assustado. Eu tô também. Como chama o menininho? É. Como chama o menininho? Tinho. 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 O que que o Tinho é da tia? Nada. Alter ego. Acho que é sobrinho também. Acho que é neto, né? Ele é primo do Guilherme, então? Ah, é. É primo do Guilherme. Primo do Guilherme, é seu sobrinho. Mais um. Graças, é. Você gosta do Tinho? Tinho fofo. Mas você assusta. Só porque a hora que ele me assusta. Por que ele? Ah, criança prega a festa na gente, né? Mas eu perdoo, porque eu sei que criança é assim. Criança é traquina, né? É, que é traquina. Olha, hoje eu não te falei ainda, você tá uma modela e maniquim. Você tá parecendo a Gine Eugênio com esse rabinho alto. É verdade, você viu que é que eu fiz um rabinho alto hoje em mim, né? Ai, que graça, você tá linda, viu? Lembra da Gine Eugênio? Eu lembro. Ela morava na garrafa, né, turma? Você lembra? É aquela que fazia assim? Lembro. Lembro. É. Como é que ela fazia, Gine Eugênio? É aquela que fazia assim? Não, essa é a feiticeira. É a feiticeira, é. O Gine Eugênio fazia assim. É assim, né? Tá meio esquecida. Ó, isso aqui é do diretor, hein? Olha, nossa, mas você fez caprichada, hein? Olha, olha. Oiabada com queijo. É, precisa fazer pra ele, viu? Nossa. Precisa caprichar, né? Teve um fim de semana difícil. Aquelas três esfirras, a gente vai passar lá pra aquele prato e vamos jogar esse pozinho em cima, tá bom? Essas aqui podem passar pra lá? Isso. As esfirras. As esfirras? As esfirras, é. Ah, você vai colocar a canelinha com açúcar? Isso. Que eu segure aqui o pozinho? Coloca lá, tia, um pouquinho em cima. Ah, só dá pra lá. Isso. Ela te mostra seus donos culinários, tia. Ó. Olha, como ela joga bem o açúcar. É que eu gosto de deixar... Ela faz carinha de concentrada. Eu gosto de deixar meio... meio Golbert, assim, sabe? Foi o toque Golbert que precisava. Mais ou não, na gata? Tá bom. Só pra dar um aroma. Só pra dar um aroma. Isso. Deixa aqui, então. Galera, gostoso, né? Da cozinha, né? Deixa o... Bom, então esses aqui são salgados. Esse aqui é do nosso diretor. Você quer ajuda aqui, Bem? Posso te ajudar? Esse aqui... É que eu virei agora a ponta. Deixa eu ver como é que tá aqui agora. O óleo tá bombando. Que gostoso, né? Toque Golbert. É, ficou Golbert. Que graça. Né, Braga. Olha o Braga, que graça ele, né? Posso te ajudar, Bem? O Braga tá aqui só sentindo o cheirinho. E ó, a gata falou que na hora que a gente fritasse, a gente ia sentir um cheirinho também e tal. Você viu? Que maravilha. Nossa, é verdade. Da maçã, né? E assim, a massa fica bem sequinha. Bem sequinha. Deixa eu passar pra cá pra não te queimar. Olha aí. A turma presta atenção, né? Quando começa a sair do fogo, né? É, tô com vontade. Olha lá, Guilher. Você viu, Rê, como que fica bem sequinha essa massa? Fica, então. Isso que eu achei legal. Quando a gente levanta com a escumadeira, já fica, a gente já percebe que não tá encharcada. Já sente, já começa a secar, já. Que legal. Bem bacana essa massa. Eu adorei, eu mesmo, particularmente. Você tentou fazer aquele negocinho que você fez com a salsicha? Eu achei que fosse o seu pé. Ah, vamos fazer um? Aqueles pra comer com aperitivo, certo? Vamos fazer um doce? Vamos embora. Vamos fazer um aqui, ó. Igual ele fez com a salsicha outra vez. Vamos fazer ele doce. Como se fosse um canudinho. Aí ficou... Será que dá certo? Com essa, já testou? Aqui, ó. Vamos fazer com canela e açúcar. Você vai fazer o teste valendo? O Pepito vai comer do que, você já? Ah, não sei, não tem chocolate? Você gosta de doce de leite, Fefito? Ele nem tá aqui, eu tô falando com quem, né? Tá? Gosta? Vamos fazer. Então a gente divide o doce de leite. Tem dois. Ele fez um doce de leite com banana. Quer que eu faça? E os seus donuts são de que, hein, Fefito? Seus donuts... Donuts são doces. São o que você quiser. Donuts é marca também, não pode falar. Agora já foi. Ah, é? É. Ah, é porque é o pato, né? Lá da Disney, né? O pato. Você vai fazer pra mim, tia? Eu faço. Do que você quer, Jô? Eu quero um chocolate com goiaba e marshmallow. Aquele que vai... Tudo que não tem na cozinha, só pra complicar, amiga. Mentira, eu quero do que você acha que é legal. Eu vou fazer, eu vou só lavar as mãos. Vai, tia, eu quero ver você fazendo, então. Quer que eu fique com seus anéis? Olha os palitinhos. Não sei se devolvo. É, eu fico... Esse é um doce. Tá. Você colocou açúcar e canela antes de fritar? Açúcar e canela antes de fritar. Deve. Ó, enxuga a mão aqui, tia, ó. Eu vejo assim nos filmes de... De medicina. Você tem que fazer assim, né? A pessoa não pode cair uma molhada na massa, senão não vai dar certo. Vamos ver. Bate bem nessa massa pra mim, hein? Eu quero saber quem é que tá aí agora nesse momento. É a tia, né? Eu sou eu. Ah, então tá. É ali? Isso. Pode. Que rola uma confusão. Mole os dedinhos na farinha. Olha aqui que delícia. Frita rapidinho, né? Aí. O que você quer fazer? Ah, eu quero... Eu vou pegar mais um pouquinho. Isso, pode pegar a farinha. Deixa eu amar. Você dá licença. Tá bonito isso. Tá com cara crocante. Ah, eu vou fazer de docinho aqui. O Pepito gosta de doce. Vou diminuir então aqui pra não queimar o óleo. Faz de goiabada pra mim. Posso fazer de goiabada? Pode. Vou só dar uma... Bate essa massa direito, tia. Vai dar uma farinha até no traquina. Ô, tia, mas aí vai ficar muito macento. Não vai? Tá muito macento? Não, agora você abre. Agora eu vou abrir, ó. Isso, joga mais farinha. É isso, ó. Vai grudar na sua mão. É porque a minha mão tá... Deixa eu fazer uma coisa, peraí. Tem muita pulseira aqui, muito perto da comida. Ai, perdão. Vou trazer pra cá, puxar uns pelinhos pra cá. Ai, perdão. Perdão, viu? Tá bonito, Zilá. Ai. Ai, meu Deus, isso é um barato. Pronto. Agora abre. Ó o carrinho, você vê que delicadeira. Eu vi, olha, tá delicado, tia. Ah, vai. Olha, ela passa o rolo. Olha como ela sabe mexer com o rolo. Vai desmachucar a massa. Isso, tia. Eu sei por que ela tem essa habilidade. Não, goiabada. Cadê a goiabada? Aqui. Goiabada, tia. Tia, goiabada. Por que que ela tem essa habilidade com o rolo de macarrão? Ela diz que batia no Armando. Pega com a mão mesmo. Coitada. Coloca aqui. Coloca o coitado. Não, só um. Só a goiabada, bem. Só a goiabada. E agora? Agora você dobra aqui. Ah, é. Vamos fazer o contrário. Isso, puxa pra cá. Na gata não vale ajudar, na gata. Tá, mas eu quero fazer direitinho, né? Põe um pouquinho mais de farinha debaixo. Você virou um pastel mesmo? Olha lá, virou um pastel. Você vai cortar a gordinha. Você vai cortar aqui com o nosso cortador. Corta com a tigela. Aqui, ó. Ai, olha. Ai, que graça. E o que você vai fazer com o resto dessa massa? Olha aí. Aí as duas devolvem pra lá pra fazer uso novamente, né? Isso. O melhor foi o né. Né? Né? Que medo que deu, né? Né? Agora põe aqui. Vamos fritar, vai. Eu acho tão chique. O fogão do Mulheres é fogão que não tem fogo. Não é legal? Ó. Avô. Muito bom. Meus parabéns, tia. Espero que seja gostoso. Vai tá. Tem amostra, foi feito com amor, vai dar. Vai ser um bebê. Pode lavar a mão, tia. Fica à vontade. Eu tô vendo se não vai abrir. Não vai abrir. Não vai, não. Não, você tava com o mestre do lado, tia. Fica tranquila. Vamos indo pra mesa? Mas então quer ir levando os pastéisinhos? Deixa eu pegar aqui, tá no forno. Esse é doce, eu posso pôr ali. Quer que eu fique gritando pra você ir indo? Tranquilo, vai ser rapidinho que eu vou levando aqui pra mesa. Pode levar. Ih, gente, mas tem que abrir um espacinho aqui na mesa. Peraí, tá? Eu cuido, Eliane. Quer que eu cuide aqui do pepito? Ah, já tô com a mão na massa. A mão na massa não, tá você, né? Tô com a mão no óleo, só que não. Abri espaço pra um, já vou trazer o outro. Dois minutinhos. Gente, tô na frente da câmera, né? Mas são dois segundinhos. Deixa eu colocar aí. Passados. Ah, tá. Aquela de ricota com morango. Que graça. Ficou bonitinho. Tá bonitinho, né? Parece um barquinho lá. É, parece um barquinho. Você vê, tem tudo a ver com o meu final de semana num barco. Pronto, vou levar esse daqui também. Ah, mas será que esse aqui não tem que ficar pra... Ah, não, tem que guardar naquilha pra secar. Bom, é que ela cresce um pouquinho, né? Começando o óleo, que delícia. É verdade, né? É, sabe. Sobe um aroma, né? O aroma. Golbert, né? Golbert. Ai, totalmente Golbert. Bem frutal. Acho que aqui deu, né? Bem o que? Frutal. É verdade. Gente, eu esmaguei um pouquinho a mesma, mas come tudo. Foi embora. Pode pôr nesse, ó. Pode. Quer que eu pegue aqui um? Aqui tem, ó. Deixa eu sair da frente. Ó, a gente abriu só um pouquinho, mas não tem problema. Tem? Não, não tem. Cuidado tá quente aí, bem, senão vai queimar você. Mas assim, vai secar, secadinha. Tirar o excesso de ônico. Eu vou colocar no meu prato. Vamos comer? Vamos lá. Vamos. Vem ali, ali, faz sabor. Pegando o telefone da gata. Ó, eu vou deixar o meu prato com o guardanapo, porque aí já fica uma travessa a menos. Hum! Gente, eu não sei nem qual pegar primeiro. Nossa, que mesa bonita. Nossa senhora, que mesa bonita. Sim, é muito obrigado por ter feito pra mim, um especial. A gente devia ter colocado uma coisinha pra diferenciar os sabores. Pois é. Dois que a gente ia esquecer tudo depois. Mas vamos ter que cortar todos agora. A gente reparte. Tá, eu não vou comer o seu, diretor. O seu tá aqui, esse aqui de cima, ó. Tem aqui frango, que é o assado, esse aqui que eu tô cortando. Qual será que é o de doce de leite? Ah, eu quero um pedaço do de frango. Por favor. Nossa, quanto recheio, que delícia. Ai, dá metadinha. Ai, achei de primeira, gente. Frango. Obrigada, lindo. Achei de primeira o doce de leite. Qual que você achou, ele? Quer doce de leite, tia? Acho que eu já posso tirar o da... Não, eu pego o seu de coiabada. Olha isso, deixa eu mostrar o meio aqui, ó. Eu como doce ou salgado. Olha essa massa. Ficou direitinho, né? Ficou lindo. Posso mostrar? Ficou direitinho com uva passa, que espetáculo. Vamos mostrar como ficou o pastão da tia? Vamos. Corta aí no meio. Olha aqui, ó. Vou mostrar ele fechado e vou abrir pra mostrar também, ó. Fechadinho, tá vendo? Que bonitinho. E agora eu vou cortar. Que bonitinho, simpático, né? Super simpático. Cara, não tem a habilidade de um chefe, né? Olha, tia. Ó, tá aqui, abertinho. Ai, bonitinho. Ficou bonitinho, ó. Simples e bonitinho. Tá com cara boa, tá vendo? Esse é aquele de morango, ricota e nozes. Nossa senhora, grata do céu. E essa massa, ela só foi assada, mas ela também é de maçã, né? Ela é de maçã também. Que massa boa. Fica ótimo. E tá simplesmente inacreditável com esse doce de leite. Ó, Fefí. Nossa. Palitinho. Ó, um palitinho. Palitinho. Ai, obrigado. E esse de frango tá incrível. Palitinho. Olha. Eu comecei pelo doce. Eu tô no salgado, mas eu creio com palitinho doce. Gata do céu, olha. A turma tem mesmo que ir lá na cantilha de nele e comer, porque tá muito bom, irmão. Parece um churros, gente, ó. Muito bom mesmo. Escorrendo doce de leite aqui, ó. Ó, que cantinho. Ó, a gente aperta, sai, ó. Nossa, Eliane, você olha. Tá demais isso. Ó, esse aqui vai dar briga. Só tem um. Quarta-feira já tem lá na cantilha de nele? Já tem lá, já. Do almoço também? Do almoço também. Tá. Mas é de abacaxi? É. Ó, o de abacaxi. Eu reparto com os colegas. Gente, esse de frango tá impecável. E o receio tá super generoso. Esse é abacaxi, ó. Nossa, que massa boa. Mas você não quer esse abacaxi, tia? Não, deixa aqui. Pega um pedacinho do seu. Você não é mais de doce? Você é mais de doce. É que eu tô no salgado ainda. Então, depois eu tiro um teco, que eu vou comer o seu. Ai, que eu tô comendo isso aqui. Que coisa que eu vou dar a comida? O de maçã. Ah, de maçã? Eu quero provar de goiaba. Gente, não tem todos no meu prato. É o de maçã. Eu vou colocar aqui. É o de maçã. Gente, esse de abacaxi. Eu vou repartir todos com a tia. Nossa. Deixa comigo. Nagata. É. Conta pra gente o seu telefone, contato, como é que tamo lá na moca, Belo. Banana. Não, tem que abrir todos. Vamos lá. Gente, a reina vai ser assim, ó. Vou rolando do estúdio pra fora. É. Vamos pra comida, mas a comida é da carambu. Olha esse de maçã, tá com a cara ótima. Deixa eu deixar aqui pra você provar. Tá bom. Então. Tia, você tá sem abacaxi aí? Pega o doce de leite aqui, ó. Obrigada, bem. Vamos repartir. Obrigada. Tem muito no meu prato. Quero avisar o meu público que eu já agora só estou na moca, tá? Estou centralizado na moca, na rua Padre Raposo, 433, na La Cantina de Irene. Então, hoje eu só vou me dedicar pra cantina. Saí hoje da loja, já saí da loja do Tatuapé e vou focar hoje só lá na moca agora. Então, todos esses produtos aqui, a cantina vai ficar aberta o dia inteiro. A partir das 9 horas da manhã, vai fechar todo dia às 11 horas da noite. Almoço, janta e esses kituts aqui, que se as pessoas for procurar lá, vai ter lá. Ah, jura que eu tenho que ir embora? Nossa senhora, tá de pino. Deixa eu ver se esse é de goiabada. Ah, deixa eu provar só um pedacinho dele. Tá ótimo, tia. Goiabada com banana. Nossa, muito bom. Eu tô comendo o da tia que é de goiabada. Ah, então pega, tia. Eu quero. Obrigada, Eliane, isso é uma grácia. Obrigada, viu, regata. Tia, ficou incrível. E agora a goiabada tá derretendo. Olha, que derretinha tá goiabada. Vou te contar o segredo. A massa quem fez foi o regata. Ah, jura? Achei que tinha sido você. Eu só apertei, né? Eu fiquei com desejo dessa goiabada quando eu vi lá no TV Cátia Fonseca, aquele bolo de milho com goiabada. Nossa. Tô realizando meu desejo. A Cátia é fã de goiabada, né? De goiabada. Não tem jeito. Eu amo. E qual que é o telefone lá da cantilha direita pra turma marcar de ir? Então, a gente tá agora... Vê, Eliane. A gente tá no telefone 2208-8515. Mas quem quiser pegar as maiores informações, eu vou tá publicando agora na minha página do Face, né? A receita aqui também, com o vídeo passo a passo, mais tarde. E quem quiser o contato, já vou tá deixando o contato, o endereço da cantina. Vai tá tudo na página do Facebook, que é Cozinha Chef Marcelo Nagata. Tá. E no Instagram, Marcelo Y Nagata. Hum, gente, maravilhoso. Não dá vontade de sair daqui.